Sabe o que tem aqui dentro? Copró. Oh my gosh! Uau! A gente vai testar elas juntos aqui, então não sai daí, tá bom? Não, sim. Ah, tá uma beleza. Eu acho que é isso, né? Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Brancoala, já chega dando um like no vídeo, porque hoje eu tenho uma notícia muito legal pra dar pra vocês. Olha o que acabou de chegar. Oh yeah, baby! A nova câmera do canal Brancoala. Uau! Chegou a GoPro 10 aqui em casa e chegou também alguns acessórios. Esse daqui é muito legal, é um acessório que você coloca a câmera na boca e esse daqui é um acessório que você coloca a câmera na cabeça. Ou seja, eu fico com as mãos livres. Isso é muito legal. Eu comecei gravando o vídeo com outra câmera, que é essa que vocês estão vendo, que é a Sony Action Cam 3000. É isso, né? Deixa eu ver. É a X3000, desculpa. É a X3000. E daqui a pouco eu vou passar pra GoPro 10 pra vocês verem a diferença. e vocês deixando nos comentários o que vocês acham. Eu acho que vai ficar melhor. Não sei. Só vendo mesmo. Pô, Magumes. Sabe o que tem aqui dentro? Qual é a primeira letra? Letra G. Copró. Oh, my gosh. Eu tava... Eu tava... Eu tava... Eu tava jogando beisebol. Tô jogando beisebol aqui. É, olha. Uau. Deixa eu ver. Nossa, veio duas baterias. Duas baterias. Esse é o meu? É disso que eu preciso. O que que é seu? Isso. Coopró. What? Ó, veio um clipezinho aqui. Isso aqui é pra gente prender a câmera em coisas. Muito legal. Duas baterias. O que mais? Temos um cabo. Temos mais acessórios. Adesivos. Oi. Vamos tirar esses adesivos aqui? Essa a gente vai ter que tirar mesmo. E aqui temos um mini tripé. É disso que eu tô falando. Serve pra gente segurar também depois, ó. Será que é difícil? Com a mão fica difícil, né? A sua câmera precisa ser atualizada antes de usar. Ok. Uau. Vamos tirar o pé, né? É toda emborrachada. Deixa eu ver o cheiro. Hum. Deixeira. Cheira, Marcos. Tem cheiro sabe do quê? Hum. De nada. Como eu preciso atualizar a câmera primeiro e carregar as baterias, porque veio totalmente sem carga, vamos ter que esperar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar pra carregar agora, vou atualizar a câmera e depois a gente vai testar ela juntos aqui. Então não sai daí, tá bom? Quem vai tirar foto hoje? Quem vai tirar foto e levanta a mão? Só a Laura? Has llegado a tu destino. Has llegado a tu destino, Claudia? Has llegado a tu destino. Aparca el coche, Claudia. Aparca el coche, Claudia. Muitas graças. Muitas graças. Muitas graças. Mãe, Mãe. Viemos na farmácia tirar fotos. Isso mesmo que você está ouvindo. A farmácia aqui nos Estados Unidos não é só pra comprar remédio. Ela serve pra tirar foto, ela serve pra você comprar brinquedo. Tá preparado pra tirar foto. Tá preparado pra foto? Aham. Que cara você vai fazer na foto? Bem, uma pergunta. Se eu fazer um sorriso normal, não pode ter que fazer tipo um sorriso tipo assim. Sorriso médio, né? Como que é o sorriso médio? Esse é o médio? Faz três níveis de sorriso. Sorriso número um. Esse é o curto. Sorriso médio? Sorriso grande? Por aqui. Estão com frio? Um pouquinho de frio? Ah, mas não está tão frio. Ah, mas eu estou de regatinho. Olha só. Olha que linda. Olha o que eu falei pra vocês aqui, ó. Tem doces na farmácia. Tem bolachas. Papel higiênico. Ah, dá pra revelar foto na farmácia também. Olha quantos pop-pits de chaveiro. Pop-pits? Eu gosto de pop-pits de chaveiro. Pop-perefante, paranguejo, trenzinho. Eu quero... Olha aí que legal. Espera aí, o que é isso? Olha, correio. Olha, essa é a friozinha pra mim e o amareíbo Marcos. Deixa eu ver. Essa é pra meninos e essa é pra meninos. Olha que legal. Olha, tem até eletrônicos na farmácia. Fones de ouvido. Olha, eu vou te vender pra alguém. Olha, eu vou te vender pra alguém. Pera aí, eu quero a friozinha. Pera aí, depois é só vez, hein? Pera aí, pera aí. Tá ansiosa? Por que ele tá mexendo? Aí, agora é o Marcos. Sorriso médio. Sorriso médio, Marcos. Médio. Médio Marcos. Marcos, tá muito sério. Ensaiou pra nada. A Cláudia tá penteando retinha. Aí, parada. Normal, ficar... Isso, normal, parada. Um, dois, três. Boa, Laura. É você no computador. O que é isso, hein? E agora vamos continuar vendo o que tem na farmácia aqui nos Estados Unidos, ó. Tem até decoração de Halloween. Máscaras. Olha pra bebê. Nossa, 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 olha o que tem aqui. 225 chocolates. Incluindo sneakers, o meu favorito. 170. E o favorito da Cláudia? Eu sei qual é. Qual? Eu sei, é esse aqui, ó. Ah, isso é verdade. Peanut butter. Esse daqui, e tem um outro que aqui não tem. Quer ver? Deixa eu ver só. Não, quer ver? Pera. Nossa, ele é muito bom. Pera, 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 pera. Olha aqui, é um pacote só do seu, ó. Isso daqui é uma mistura, imagina uma paçoca misturada com chocolate, é isso, ó. Aquele lá é muito bom. Aquele que é a embalagem amarela, lembra que você me apresentou aquele? Ó, a embalagem amarela, é esse? Não, mas não é M&M. Lembra que você me apresentou aquele chocolate? Ah, eu te apresentei. Lembra? Você falou assim, você morre. Lembra? Eu falei, olha, essa daqui é a Cláudia, esse daqui é o chocolate delicioso. Não, você morre, ele até esfarela, lembra? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Deixa eu ver se tem por aqui. Ele chama Butterfinger ou Butterflinger, não lembro. Não, não tem. Esse que a Cláudia tá falando é uma mistura de chocolate com manteiga, uma coisa assim. Ah, esse aqui, ó. Isso aqui é um caminho sem volta. Butterfinger, é um dedo de manteiga a tradução, não é? Não sei, é? Dedo de manteiga. Isso daqui, nossa, é uma perda. Nossa, é bom demais. Agora sim a gente pode ligar. Agora tá pronta, ó. Vou ligar no 3, 2, 1 e cliquete. Pronto. E agora trocamos de câmera. Só desligar essa. Desligando. Fluke. E agora vamos de GoPro. Oi, é, baby. Hi. Hi. Tá passeando o bebê? Sim. Vamos aproveitar que estamos de GoPro. Você vai me ajudar, Laura? Sim. Vai passear o bebê? Sim. Ó, já vamos começar testando. Ver se ela aguenta embaixo da água mesmo, né? Será que aguenta, Laura? Eu sei que sim. Vamos testar? Vai, 3, 2, 1, já. Uou. Olá. Só não sei o microfone agora como é que tá. Vocês estão me ouvindo? Não. Deixa eu chacoalhar um pouco, peraí. Não. Ah, agora saiu. Vamos fazer outro teste, peraí. Vamos testar o que a gente pode testar. Vamos gravar o céu. Uau. Agora direto pro sol. Tá muito fria? E agora eu preciso dar uma escovada na piscina. Eu falei pra vocês, né, no vídeo anterior, que eu tô precisando escovar essa piscina durante 30 dias seguidos. Tá vindo um rapaz aqui cuidar da piscina, dia sim, dia não, mais ou menos, só que nos intervalos eu tenho que escovar. Então eu uso essa super escova aqui, ó, que ela tem muitos metros. Olha o tamanho dela, olha isso. Muito grande, né, Laura? Olha. Se abrir ela inteira, acho que deve dar uns 5 metros. É, eu tenho que escovar as paredes da piscina e o chão todo santo dia. Bom, como ele tá vindo dia sim, dia não, eu tenho que fazer dia sim, dia não também. E demora mais ou menos uns 30 minutos. E eu vou fazer isso agora. E aproveitando que eu preciso fazer isso, vamos já testar o time-lapse da GoPro, que eu acho que é só apertar esse botão aqui. Peraí, vamos testar. Pronto, terminei. Isso que vocês viram que eu tava fazendo, na verdade não é limpeza da piscina, é escovação da piscina. Toda piscina, quando ela tá nova, principalmente essa que tem esse material, ó, que é esse aqui, que não é pastilha. Isso daqui. Isso aqui é pastilha, ó, mas isso daqui não. E esse material, que é o que dá a cor da água, a água é transparente, mas esse material faz a água parecer azul, como vocês podem ver. E assim que você faz a piscina, que ela termina de ser construída, precisa fazer um tratamento nesse material. E esse tratamento é escovação durante 30 dias, todos os dias, junto com materiais, né, coisas que eles jogam, não sei se é pra controlar os químicos, cloro, enfim. Vem um cara pra cuidar disso. E eu faço essa escovação dia sem dia não. Vou ter que fazer isso por 30 dias. Na verdade, eu já tô fazendo há uma semana, mais ou menos. Então a gente ainda não pode entrar na água. Até terminar esse tratamento. Se o tratamento não for feito da maneira correta, sabe o que acontece? muda a cor da piscina, a qualidade da água, influencia um monte de coisa. Não sei explicar tecnicamente pra vocês, mas é mais ou menos isso. Olha, agora eu quero testar isso daqui, que é o acessório que coloca na cabeça, pra gente carregar a GoPro na testa. Vamos ver se funciona legal. Nossa, é um elástico bem forte mesmo, hein? Agora eu vou ter que colocar a câmera aqui, peraí. Oi. Meu Deus do céu. Na cabeça? Nossa, já entortou. Peraí. É assim, e assim. Ah, tá uma boniteza. Eu acho que é isso, né? Isso pros parques aquáticos é legal, pra você poder... Estibuma nos tobogãs. É legal, né? Ficou legal. Mas vamos tirar uma foto. Assim? Pronto. Obrigado. Sai a foto assim? Fim. Tá bonita, hein? Obrigada. Terminei. Isso que nem terminou, hein? Fala, não é que rápido. Ai, faltou testar a estabilização pra vocês, né? Pra ver se a imagem é estabilizada. O que vocês acham? Vocês já devem ter visto, né? Também, eu tô me mexendo o tempo todo, ó. Uau. Uau. Mas vamos fazer um teste correndo agora, pra ver. Peraí. Ó, tô correndo com a câmera na mão, indo pra rápido. E aí, tremeu muito ou não? E agora vamos fazer um teste de estabilização com a Yuff. Vamos fazer, Yuff, um teste? Vamos fazer um teste de estabilização? Vamos fazer um teste de estabilização? Senta, Yuff, senta, Yuff. Senta, Yuff, senta. Muito bem. Dá patinha. Dá patinha, Yuff. Senta, senta, Yuff. Dá patinha. Muito bem, Yuff. Agora a pata direita. Muito bem, Yuff. Você ganhou um prêmio. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto